Os caras deixam estralando o volume. Não, mas me tirou esse jogo aí, velho. Isso é louco, mano. Desinstala, mano. Desinstala. Isso é mentiroso. Desinstala. Não joga nunca mais. Amigão, já vou denunciar você depois, filho. Você é hacker, velho. Nem começou o jogo ainda, velho. Já vou levar Shadowban na beta, já, velho. 50 pessoas vão te denunciar hoje, o japa do Paraguai. Antes de tudo, esse vídeo é patrocinado pela Opera GX. Opera GX é o primeiro e único browser gamer que realmente faz uma diferença absurda quando você tá usando, principalmente porque ele tem muitas opções de personalização. Uma delas é o GX Control. Aqui você pode controlar totalmente a RAM e a CPU que você quer que o navegador use. Você pode deixar ele no mínimo possível, ele só vai usar um pouquinho e assim você consegue continuar usando o navegador sem perder FPS nenhum enquanto você joga. Também tem o GX Corner, que aqui você pode ver todos os games que estão pra lançar, os games que são grátis, os games que estão com desconto em vários sites. Você consegue ver aqui e vai direto pra lá. Também tem a seção de mods em que você pode clicar e criar o seu próprio mod customizado do jeito que você quiser. Ou então ir pra loja e instalar um dos mods grátis que tem. Que são vários e vários e vários e vários e infinitos. Um bem interessante pra quem joga FPS é o Counter Terror. Você tem a opção de deixar ele no modo normal ou então no modo escuro. E no geral é uma parada bem simples. Você clica em instalar, ele vai e instala em alguns segundos e já muda totalmente o tema. E você pode personalizar sessão por sessão. Música de fundo, sons do teclado, plano de fundo, tema, sons do navegador. Aí você escolhe o que você quer dentro do mod. Um exemplo desse daqui é que ele muda os sons do teclado. Quando você abre uma aba. Quando você fecha uma aba. Muito louco. Esse daqui é o wallpaper do mod. Quando você passa o mouse por cima das coisas ele faz barulho. Tem a música de fundo também. Você pode escolher vários temas da tela e do teclado. Outra parada muito boa é que você pode ir aqui em configurações e importar os seus dados de outro navegador na hora. Você também pode ir aqui nas opções sem estar usando mod nenhum. E usar o modo de forçar páginas escuras. Se você quiser testar, o link está aí na descrição. E muito obrigado Opera GX por patrocinar aqui o vídeo. Finalmente, MW3 Beta. Eu estava bem ansioso por esse jogo porque é muitas dúvidas né. Eu acho que geral está muito em dúvida se isso daqui é uma DLC do MW2. Se é um jogo bom. Se vai ser bom. Se tem o feeling da hora de se jogar. Se é divertido. Porque o jogo é caro pra cacete. Os jogos têm saído muito caro, tá ligado? Nos lançamentos. Então é normal o pessoal ter dúvida. Mas é, eu estou aqui nível 22. E joguei pra... Mano, fazia muito tempo. Vocês tem visto que eu não tenho postado vídeo de COD quase, tá ligado? Está bem raro. Porque MW2 tem sido bem broxa. E isso daqui, mesmo com essa sniper troncha que está aqui, velho. O bagulho é tipo Mafal com scope basicamente. Toda lenta, dá hit marker pra cacete. Mas mesmo assim está divertido demais de jogar. O cara me engolindo, velho. Nossa, esse sniper é horrível, velho. Horrível. Pensa, mano. Meu Deus. Qual seria o propósito dos caras colocarem uma sniper assim no jogo? O bagulho parece Mafal, mano. Literalmente Mafal com scope. Caraca, mas é fogo que... Né? Hoje está dando tudo certo, então não vou reclamar. Está bem bonito o jogo. Ah, infeliz, era pra eu ter mexido nos gráficos, cara. Eu acho que minha resolução está meio estranha. O gráfico deve estar no low também. Que eu estava testando umas paradas. Ah, agora eu também não vou mexer no gráfico. Pia, mano. Só vai, mano. Só vai. Me mata. Eu tenho que arrumar minha tecla aqui pra dar mili. Aí, deixa eu ver. Eu gosto de dar mili no E, tá ligado? Era pra ter importado, mas eu acho que eu mexi sem querer. Eu tentei dar mili no cara e fiquei só encarando ele. Mas é, esse daqui é a MW3 com os mapas do MW2 de 2009, original, tá ligado? O MW2 original foi o código que eu mais joguei. Então a nostalgia tá sendo um pouco dura comigo, sabe? Os caras tão apelando. Caralho. Ah, que lei. Tá em São Paulo, já tá te vendo. Ah, caralho. Os caras chorando pra esse sniper top aí. Caralho. Borracha. Isso aí, mano. Ó lá. Ó lá mano. Quebrada. O bagulho parece um pé de banana sniper. Toma. Ehehehe Ehehehe Nossa Nossa, eu acho que eu joguei umas sete horas aí. Eu acho que eu tô com umas sete horas de jogo já. O jogo acabou de sair, tá ligado? Meu, mano, como que eu tô acertando esses tiros aí? Só que pelo menos a experiência da beta aqui tem sido bem divertida, tá ligado? Tô me divertindo bastante. Tava jogando com os meus amigos também, brisando. Mas não sei, é cedo pra falar ainda, tá ligado? Teria que jogar pelo menos mais o restante de dias da beta. Eles vão mexer em várias coisas ainda no jogo, pelo que falaram, né? Mas não sei se chega a mudar muita coisa da beta pro game final. Uma coisa que eles falaram que eu vou mexer é no slide, né? Tipo, aqui no final do slide, eu não consigo levantar a arma assim que eu termino de dar o slide, sabe? Ele fica um tempinho meio que arma reta, assim, dando uma andada. Eles falaram que eu vou mexer isso, vai ficar um pouco mais instantâneo, assim. Então é interessante, vai acelerar mais ainda o jogo, tá ligado? Nossa! Nossa! Acertei o meu scope e depois a gente dá uma cheirada na máscara, o bagulho fica todo vermelho até lá, cara. Nossa, que sniper horrível, velho! Isso não é sniper, eu não vou chamar de sniper mais esse daqui. Até que pra uma falco, um scope, ela tá dando bastante hit kill. Ah, não, velho. Vai se ferrar, velho. No geral, assim, eu acho que pra quem tá com dúvida se o jogo vai ser bom ou não, se vale a pena comprar ou não, joga a beta, tá ligado? Porque vai abrir pra PC, pra geral, né? Logo, logo. Não sei se amanhã, depois da manhã. Só jogando mesmo pra dar suas conclusões, tá ligado? Quem odeia o jogo, eu entendo. Quem acha que é uma DLC do MW2, também entendo. Visualmente ele parece bastante, sabe? Só que o feeling das armas não tá parecido não, velho. Pelo menos pra mim, tá ligado? Mas a movimentação, né? Tá bem mais fluido, cara. Tipo, eu sou um cara que joga muito lá em cima da movimentação, então pra mim tá muito bom. Eles manteram o Dolphin Dive, né? O Dolphin Dive tá rapidinho. Você consegue levantar. E uma coisa que eu tô curtindo é que o jogo tá fluindo bem, sabe? Tá bem ruchado. Pelo menos nas partidas que eu tô caindo, nenhuma partida tinha cara camperando muito. Tipo, é um que outro camperando, tá ligado? Eu tô ignorando os caras. Por quê, mano? Tô tentando manter a linha de pensamento. Eu vejo um cara e ignoro ele de vez em tirar a raiz. Não gostei. O bom é que vai dar pra importar as armas do MW2 pra cá, tá ligado? Então se não tiver uma sniper decente aqui, pelo menos vai dar pra usá-las do MW2 que são muito boas. A intervento do MW2, apesar de não ser a intervento original, ela é muito gostosinha de jogar. Tem aquela ALP também, né? Que é muito louca. MCPR. No geral tem muita sniper da hora lá. Aí assim que lançar o jogo completo, vai dar pra se jogar com as armas que você tem lá. Se esse troço aqui fosse a sniper do jogo inteiro, aí não ia ter como não, mano. Olha isso. Mano, o que é isso que eu peguei, velho? É uma 12 isso daqui? Meu Deus, que bagulho bizarro, velho. Pensei que era uma AR, mano. Meu Deus. Nossa, segura. Nossa, segura. Filha da f***. Nem ferraram, velho. Nossa, velho, sniper. Eu quero saber... Quem é que... Trum. Ah, velho. Eu acho que euesinquei... Olha só esse japonês. Pula em baixo da turra. Caraca, a minha Muttação tá gostosinha, mano. Não, Ritmarker. Roubaram. Não, Ritmarker. Meu Deus, que isso daqui é horrível. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Nossa. 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 Livre do Manu. Ela não queründiga. Assim ela não quer憲 modularmente. Tnh! T'vez! 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 Não tem uma chance de parar o que eu posso fazer. Ah, beleza. O sniper não acompanha meu raciocínio, cara. Cada tiro é um milagre, mano. Que isso, velho. Como ele fez devagarzinho, que fofo. Parece um caranguejo, mano, agachadinho, andando de lado. Oh, caraco. Ah, mano, olha o flick que eu dou e olha a hitmark. Me diverti bastante jogando, sinceramente. O joguinho tá bom, mas é só uma beta, né? Então, vamos ter que ver aí pro jogo final. Mas é, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, gostei bastante de jogar e é nóis, mano. Tchau.